Ciro do YouTube, Popera 110, certo meus parceiros? Vamos fazer aquela análise, aquele motovlog Primeira vez aí que eu tô andando nessa moto, certo meus parceiros? Nunca andei, vamos ver se nós se entende É do parceirinho ali, ó, dá um salvinho aí bichão Dá um salvinho aí Japinha O maninho vai com nós aí no conteúdo E vamos ver, certo meus parceiros? Tá sem filtrão, Pop 110 na chapa Pra você que curte, pra você que tem a Pop, já deixa o like aí E vambora, certo meus parceiros? Essa aqui tá no modelo Oi meus parceiros Oi? Como que é? Tá Mas isso aqui você que colocou, né? Ah moleque Tá, pô Certo Embreagem normal, pum Então macho Caralho, essa daqui tá de D mesmo Ah, meus parceiros Ó a palpeira, tio O bichão colocou até o Iguinistop, tio Caralho, nunca tinha andado, família Será que o ângulo tá bom? Acho que tá, né? Sem sair meus parceiros Maior brisa, tio O bagulho fica aberto aqui, ó Ah, é pra baixo, caralho Oxe, é mó levinha, tio Olha o bichão Ah, o bagulho já vem no peito, moleque Oxe Só acostumar, porque ela é tudo pra baixo Ó aqui, ó Ah, porra, é mó diferente, tio Tá, porra, tá mó alto Sem filtrão Aí meus parceiros Todo mundo que tem pop me acompanha Já se sinta representado É mó difícil essa motinha, hein, mano É costume Vambora, meus parceiros Mano, dá pra tumultuar com essa moto aqui, hein Cê é louco Dá pra tumultuar muito de popinha, meus parceiros Cê é louco, fio Aqui é conteúdo pro YouTube, hein Tem que acostumar aqui com Acostumar aqui com a questão dos pedais, tá ligado É diferente, a pop é tudo pra baixo, as marchas E aí tem um, tipo um bagulhozinho aqui, ó Pra você bater pra trás, pra ela subir Pra reduzir, né Olha o Elias Acho que é Elias O nome dele, se eu não me engano O bichão é bom demais, hein Amigo do Japão aqui, ó Amigo do Japão aqui, ó Esquece, tio Mano, é muito leve, tio Ó Só cabo, louco Nossa, que motinha leve Eita porra, agora que eu vejo a traseira da moto do Japinha, mano Que louco, parça Você dá nem pra ver a placa Mano do céu O Japinha tá metendo o louco, hein Ele cede, hein Mano, muito leve essa moto Ó, tô acostumando aqui, tio Ó, tô acostumando aqui, tio Se liga aqui, Brisa, família Ó, marcha primeira, segunda, terceira Pique quarta Aqui você volta a marcha Caralho Caralho Ô, precisa abastecer, velho Precisa abastecer? Não, não pode Tem gasolina? Hã? Tá cedo a distribuição? Não Pode ir pra, então Na volta nós abastece, então Aqui não bebe nada, meus parceiros Caralho Caralho, a polpinha tá chave pra pôr reta Vamo pra lá Tô me entendendo ainda, certo, meus parceiros? Vambora, moleque Você é louco Mó de mola na polpinha Mó de mola na polpinha O bichão colocou o mangote bem no TBI, parece, tá ligado? Olha, mano, que moto leve, tio Você é louco Muito levinha, parceiro Você é louco, parceiro Aqui tá na hora, mano Gostei da polpinha, meus parceiros O que vocês acham, hein? Pro canal Fazer uns conteúdos de pós-feira Olha os meninos Olha os Lê de Rio Grande Esses dois aí dá trabalho, hein, mano Olha essa moto, parceiro Ela vem só de fazer isso aqui, ó A moto já vem, louco Acompanha o grauzão do ano Toma E vai embora Toma, cortão E o bichão lá não abaixou, não Toma Ah, pô Ah, meus parceiros Que motinha daora, louco Na hora que vocês se entendem com a bicha Que chave, mano Essa tá de D, pai Toma, invertidão E o bichão já manda e já fica como Clinadão, fio De ladão Vamos Tentar dar um cortinho de primeiro aqui, ó Poteira na chapa, moleque Oxi O bichão tirou com o pé do freio Que da hora, mano Só não sei se eu vou pegar a senha, né, mano É mais difícil Vamos aí, vamos aí Não é que é mais difícil É a primeira vez que eu ando na moto Só o Ricardo Muniz, pô Mano, é muito leve essa moto, parça Como pode E o barulho da bicha Olha o bagulho Boa demais, mano É que ela é mais fraca, né Nós pegamos o corte, fio Ai, dê Tá moiado pra lá? Não, vou dar força e fica ali Dá um salvinho Dá um salvinho Oxi, já vamos de marcha pra lá já Suave Já vou indo aí na frente que eu vou tentar pegar a senha ali Tá logo molhado pra lá, nosso parceiro A força Aí tá ligado Volteira de manobra Os parceiros já vão acompanhar aí nós já Estamos de palpeira, vamos aproveitar, né Vamos ver se sai aqui, ó Reduzi uma Agora jogou Vai mais suave, hein Aí, satisfação a Rafinha, certo? Que soltou a palpeira pra nós Bagulho o procedimento, essa maltinha aqui, hein, tropa Hoje é um vídeo mais rápido, tá ligado? Devido ao tempo Que tá escasso Tudo pra baixo Mano, é questão de acostumar, meus parceiros Que motinha chave, mano Que motinha chave, mano Questão de acostumar com a pilotagem, tá ligado, meus parceiros Da hora, meus parceiros Cê é louco Que chave essa motinha, pai Vamos esperar os moleques aí Esperar os moleques Tá ligado, rapaziada É costume, mano Esse bagulho das marchas tudo pra baixo É estranho, tá ligado? Satisfação demais Cê é louco, mano Que da hora, mano Tá gravando, né? Tá Que da hora, mano Essa motinha Ó, primeira pra baixo Ah, ia jogar a segunda Faiou Vamos esperar os D, vai Mas já volta 110, meus parceiros Ó os manetes Como que é, fio Pra baixo Nossa, cê é louco, meus parceiros Dá uma tensão Ó É louco A bicha é boa, hein, rapaziada Gostei, mano Gostei da motinha Apura Cadê os menótios? Nada ainda? Tão chegando ali, eu acho Vamos de marcha, meus parceiros Acompanha Deixa o like aí Vamos que vamos, hein Vambora, meus parceiros Ó o bom de vindo aí, ó Os D Toda hora eu vou abaixo a marcha Achando que eu tô reduzindo Mas eu tô logo aumentando Ó os caras Toma O Japinha E o Rafa Agora tem outro Rafa Olha os D Esse é os D De verdade Vai E o Elias Toma Vai, esse é que É uns caras aqui de Rio Grande Na verdade é bom demais, mano Toma É louco Como que o bicho vai entrar na curva A água aqui dos caras de Rio Grande É de Fertão, mano Todo mundo é bom, mano Isso é incrível A bichinha é mó bike, moleque Tá salseiro da porra O cara é livre Na verdade o manete dele tá batendo aqui no meu dedo, mano Acho que ele toca com dois dedos no manete Aí a marcha não quer entrar, tá ligado Aí, ó Com dois dedos Não trava aqui, ó Toma Toma Vambora Essa é boa pra aprender a ralar estribe, hein Tio 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o bagulho, pio. Eu sou pesadão, igual que tá colando o ponteiro, ó. Vai. Caralho, que chave, mano. Vou achar uma. Caralho, não deu top speed, louco. Ainda, eu acho que cortava mais, mas eu vou sair aqui, ó. É que nós é acostumado ao conceito... Acostumado, tipo, primeira pra baixo, resto pra cima, né, mano? Aqui é tudo pra baixo, então dá uma bugada. Mas quando o cara compra uma, mano, e anda uns dias, ele acostuma, mano. Nem erra as marchas, tá ligado? Vai dar uma apanhada ainda. Eu dei uma apanhada aqui porque, mano... É literalmente minha primeira vez, meus parceiros. Não sabia nem como ligava. Eu vi o punho aqui, eu achei que era... Ai, cara. O bichão vai passar no cantinho, ó. Tem gente que não passa no canto da lombada nem normal. Esse cara de Rio Grande passa aí no grau, doido. Ainda bem que eu ando pra esses lados de cá agora, mano. Tô tomando da mesma água, vou ficar bom igual os caras. Agora o Rafa ali foi personalidade, hein? Saiu sem placa, tudo ralado. De dia, sim, pai. Só faltou a GoPro no queixo. Pra filmar um desacato desse. Aqui em Rio Grande, aqui, família, nessa cidade aqui da minha mina, é vários talentos, tá ligado? É que os moleques não... Pá, mano. Os moleques é cabeça dura, parceiro. Não investe, não pensa em... Tá ligado? Mas é vários talentos, fio. O William mesmo é um deles, tá ligado? Fora esses parceiros que tá tudo aqui, ó. Os caras, é tudo bom no grau, parceiro. Os caras, é tudo bom, fio. Pega a senha, moleque. Neutrão e tudo. É, bicho é doidinho. Ó, eita porra, é nada. Ave Maria, vai embora, homem. Olha, mano. Aqui vem, aqui vem. Deixa eu mudar mais uma vez, que aqui vem. Caralho, ali, vixão, viu, quebrouzinho. Caralho, ali, vixão, viu, quebrouzinho. Caralho. Ah, meus parceiros Que chave, doido Eita, porra Foi mal, Rafa Se estiver bem nesse vídeo, atrapalhei seu Suicida Mano, o manetinho muito coladinho, Rafa Logo aí chega, dói o dedo Eita, dê O chão foi reto, ó Vamos aí, é a última vez, hein Deixar o pessoal ir Vem jogando ela aqui, ó Agora faltou força Nossa, esse foi cabo É tudo jeito, parceiro Será que os caras acharam que eu fui pra lá? Onde esses doidos foram? Os caras já meteu macho Acho que os caras meteu macho Olha os caras lá Aquele ali foi logo o cabo, mano Aquele ali foi logo o cabo, mano E onde eles foram lá Ah, alguns anos Olha os caras Só que as caras Olha os 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 caras Com Sherbet Onde ele está na, Mark, você está já? Tá bom só, louco Tá uma porra, isso foi pila Ali vai, cabo Esquece, filho Aqui foi chapa Olha o bagulho de ladão Dá pra mandar mandando Rapaz, essa eu compraria uma popera Chega, homem Eita porra Vai tacar pra lá Vamos ver sem quebrão Muito em cima É o manete dele que tá doendo meu dedo, tá ligado Da hora Olha os bichando Olha os bichando Vamos até trocar de moto Mano, gostei meus parceiros Dá pra ser muito feliz com uma popinha Aqui o bagulho é tipo uma bicicleta Tá ligado o bagulho, mano Isso é louco, parceiro Logo, dá pra ser feliz demais com a popera É uma bike, né, mano E eu vou te falar, hein, mano Se eu pegar mais umas vezes ela pra gravar Eu pego a senha dela Já peguei uns cortinhos Já peguei uns quebrão no cabo Só pegar mais Com mais tempo, tá ligado, meus parceiros Já tá com a marcha pra lá Pegar com mais tempo, pai O bagulho fica com Esse cara é doido, ó Os cara manda no centro Olha o Rafinha Na 160, caralho Doido Moleque tá bom, hein, tio Caralho, molequinho tá bom, hein, bicho Tom, invertido Mano, o grau do Rafa é muito chave Que ele como Ele deita mesmo assim, ó Pra trás e pro lado O bichão é embaçado Toma Dá até medo de andar com esses caras, mano Você é louco Os cara é no meio da cidade, louco O cara não quer saber de nada, pai Por isso que o Paulinho fica louco Vamos lá no outro, ó No Ars Agora que ele tá de um, filho O rolê começou agora pra ele Se bem que ele manda de garupa também, né Eita, velho Doida Não é aí, filho Sem retrola, moleque Zacato, master Zacato, master A Ford A Ford aí que o moleque tinha dado grau aqui, mano Só cabo, moleque Toma Aqui os caras é quintal deles, viu Aí, ó O cap igual o meu Dá pra falar que é eu No print, ó Tchau Toma Vamos ver Ele vai fazer alguma coisa ali Vai ralar a mão, acho Olha aí Tá, porra Bicho é liso, hein, mano Freio arisco, hein, dele Não tô acostumado Mas tá bom Arisco pra bom é melhor do que faltar, entendeu Ué, essa qualquer moto não tem segredo O segredo é É a sinfonia que você coloca nela, tá ligado Entendeu Tem muito mistério, mano É só você pegar o costume da Da força do motor Juntamente com o freio dela Já era, mano Nossa, a popinha é chave, hein, mano Gostei demais, meus parceiros Papo reto Nunca tinha andado E não foi aquela moto Que não dá mais vontade de andar Indo pelo contrário Dá vontade de ficar o dia inteiro andando Ó, Rafa, tio Caralho, o Rafa tá liso, hein Dono da pop Dá vontade de colocar 50 reais E andar até acabar o gás, mano É louco Ó, de marcha E aí, vamos de marcha Já ficava moeda dele aqui no vídeo Vizão Já era, meus parceiros Vamos finalizar ali já o vídeo, certo Então nós já volto aí Tchau 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 Tchau